Que eu gostaria que você aplaudisse a melhor, uma das melhores e maiores orquestras paulistana de viola caipira Aqui no palco do Festa Sertaneja que toca pra nós de esparada É com você, vai lá, barulho! Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Uma boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo meu Onde quem couro e volvesse E qualquer querer tivesse Porém foi necessidade Porém foi necessidade Pela vida segurei A gente mata A gente mata Tange ferro e engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Se você não concordar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha piota Vou pegar minha piota Vou deixar você de lado Eu vou caminhar Em outro lugar Na boiada Na boiada Já fui boi Boiada eu já fui rei Não por mim Nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse Eu que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas um tempo fui rodando Nas fadas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço pelo braço forte E um reino que não tem bem Na boiada já fui boi Boiada eu já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse Eu que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe que eu Mas um mundo fui rodando Nas fadas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço pelo braço forte Sem um reino que não tem gay La, 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 la La, 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 la Orquestra Paulistana de Viola Caipira Muito bem Deixa eu falar com quem tá com o microfone aqui atrás Muito bem Aliás, a Orquestra Paulistana de Viola Caipira Não está completa aqui, né? Porque é maior do que essa, não é? Tem aproximadamente 60 pessoas É uma das maiores e melhores orquestras De viola caipira Que eu já vi e ouvi na minha vida Pode aplaudir Porque eles são sensacionais Já tivemos a oportunidade de estarmos juntos Em outras ocasiões Em outras televisões E eu não podia deixar de trazê-los aqui pra Gazeta também Porque vocês fizeram e fazem muito bonito Então é aproximadamente 60 violeiros É lógico que não cabe todo mundo aqui no palco Até porque se as veias não viessem no programa Cabia todo mundo lá em cima Mas elas não dão sossego Todo domingo elas estão aqui Das 6 até as 8 e meia da noite Vamos aplaudir elas também Olha só, preste atenção Brasil Porque hoje Ainda tem muito mais Orquestra de viola caipira Vamos com a orquestra paulistana de viola caipira Fazer agora uma das que eu mais gosto A mala amarela Capricha, vamos aplaudir Segura Era 4 e meia Passava um pouquinho O fosco clarinho Rasgava o varjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo trebia Meus olhos folhados Com meu pai do lado E a mala do chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Entrei no vagão E corri pra janela E a mala amarela Do velho carteiro O trem deu partida Soqueou bruscamente Ali novamente Sua mão Eu beijei Um pouco pra diante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E do trem na corrida Ouvi as latidas Do velho sultão Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia que vinha Do Paranação E disse também Do jeito cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Ele disse Eu concedo E ele me disse Seu moço A belice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Cadê o barulho aí? Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Que o final instante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais abstei Desse corrompido Abraça em ele e ela Que a mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai Acredite Na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Que pena Que pena Que pena Era minha lembrança Que eu trouxe de herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Muito bem Vamos aplaudir a orquestra Paulistana de Viola Caipira Pela primeira vez Aqui no Festa Sertaneja Vou aqui falar com o Maestro Rui Boa noite, Maestro Tudo bem? Que prazer revê-los mais uma vez Sejam bem-vindos ao palco Do Festa Sertaneja Que é um palco muito histórico É onde muitos artistas Da música Sertaneja Da música Caipira Se apresentaram E nós não podíamos Retomar a esse palco Sem trazer a orquestra Paulistana de Viola Caipira Certo Bom, depois eu vou pedir aquela Claro que é uma das mais pedidas Que é a Ave Maria Mas antes disso ainda Vocês podiam fazer pra nós O reciclagem Pode ser? Geraldo, pode ser Segura? Pode ser Vamos lá Vamos aplaudir a orquestra De Viola Caipira Paulistana de Viola Caipira Que vai fazer pra nós A reciclagem de Zé Geraldo Capricha Vai lá Saí de casa muito cedo Estrapos na minha sacola Camisa bordada no bolso Na mão direita a Viola Principiava o mês de junho E o céu cinzento Anunciava o inverno E o peito vazio de tudo E a mala cheia de amor materno Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Os jardins da casa grande As francas ficando pra trás Hoje, depois de algum tempo Eu sei que ficou muito mais Ficou um sentido de vida Uma filosofia e uma razão de ser E a idade impediu de ser visto Em que hoje é a própria razão de viver Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai A moda na cidade é grande Com medo que é grande também A corrida do cheque coberto O saldo não teve e não tem Os valores trazidos da terra Enfrentando as cancelas do pode e não pode A força falsa de um cartão de crédito Ao invés de um fio de bigode Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Meu companheiro Que sai de casa ainda a vida cai Com as cacetadas desses anos todos Eu fiquei mais velho que meu velho pai Que sai de casa ainda a vida cai Vocês vão ver a orquestra paulistana de viola caipira Fazendo o Chico Agora vocês da plateia é o seguinte Ou vocês cantam afinados e bonito Ou então vocês ficam calados É pra cantar bonito junto com a orquestra Caprichado Quem não cantar bonito e cantar desafinado Eu vou tirar pra fora daqui E eu vou escutar Cadê o aviãozinho? Cadê o aviãozinho? Cadê? 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 Vem cá aviãozinho Vem aqui É O aviãozinho vai passar em cima Isso Esse aqui, maestro É Esse aqui é o captador de gente mentirosa É Então ele vai subir lá em cima Ele vai passando em cima da cabeça De cada uma daquelas mulheres que estão ali E aí a mais mentirosa ele apita É assim Quer ver? Vai lá pra você ver Ele vai parar já já em cima de uma Quer ver? Parou em cima de uma É porque é a mais mentirosa que tem na plateia Quer ver? Olha lá Olha aí Ih Não é essa Ele vai parar em cima Ele é o captador É o captador Isso É o captador de pecado Olha lá Ih Olha lá Parou Pronto Essa aí mentiu pro marido hoje Mentiu É Falou pra ele que ia pra um lugar e veio pro outro Não foi? É A senhora é casada ou sorteira? Casada 38 anos 38 anos Coitado do seu marido É Vamos lá Volta aqui Vamos fazer Chico Mineiro e barulho Pra orquestra paulistana de viola caipira Siga Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia lá em meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais ainda voltavam Apesar de eu ser padrão Eu tinha no meu coração um amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era Delorino e era o pião dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das proezas da nossa viagem notírica Viajamos mais de dez anos Vendendo boiade e comprando por este rincão sem rio Caboclo que nada temi Mas, porém, chegou um dia Que Gito apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ouroquino Aonde nós passemos a noite No mar, festa do divino A festa estava tão boa Mas antes Mas antes não tivesse reído O Chico foi valeado Por um homem desconhecido Larguei de cobra boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Mandou-se os seus documentos E cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Muito bem Sensacional Aliás, eu queria Fazer uma observação aqui No meio desses homens maduros Tem um rapazinho verde aqui Novinho Qual o seu nome, querido? Rodrigo Quantos anos você tem? 14 14, olha só É o futuro dos próximos Violeiros aí do nosso Brasil Vamos aplaudir Você sabe que o Felipe Viola Aquele moço que tá ali Começou com 14 também Não foi isso, Felipe? Um pouquinho menos Com 10 É E continua essa porcaria Do jeito que tá até hoje Não mudou em nada É Porque o rapazinho que tá aqui Toca muito melhor do que você Inclusive a viola dele É muito mais bonita Do que a sua, inclusive Faz um acorde aí Não, só fazer isso Isso aí eu também faço, meu filho Aí Faz um outro barulho qualquer Tá certo, maestro? O que ele tá fazendo lá? Tá desafinado a viola dele Tá desafinado a viola Tá vendo? O maestro tá falando Tá vendo? Aí Ele foi seu maestro também? Foi Como é que sua forma Uma porcaria daquela? Mas pelo amor de Deus Tropecei A gente erra de vez em quando, né? O senhor conhece essa música O Rio Pequeno? O senhor lembra dela? Dá pra fazer um pedacinho Um acordezinho dela aí? Só pra mim Que nota aqui é, Felipe? É Mi maior Ah, é porque essa viola é diferente É viola baixo Esse é o baixo Eu não entendia disso Olha que interessante Então quer dizer Que dá pra fazer as duas juntas, Felipe? Por exemplo Você faz aí Ele faz aqui É isso, maestro? Que coisa espetacular Vai lá, Felipe Faz junto com ele Que eu quero ver Eu não sabia disso Eu não sabia disso E aí, maestro Salmo Eu não preciso mais de baixista aqui Porque a viola aqui faz o baixo Eu não sabia disso Muito bem Olha aí Pode aplaudir Bonito Não sabia disso Desculpa minha ignorância, maestro Eu que inventei a violona Chama violona É, é invenção do senhor ainda Olha aí Coisa boa Vamos aplaudir Bonito Bonito Bem Conquestra paulistana de viola caipira Vai fazer pra nós agora Admirável gado novo de Zé Ramalho Vamos aplaudir Segura que é com vocês Vocês que fazem parte desta massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia perrugem E comer E o pina de gado Ovo marcado E ovo feliz E o pina de gado Ovo marcado E ovo feliz Lá fora faz um tempo Concordável E a vigilância cuida Do local Os automóveis ouvem A notícia E os homens A publicão Do jornal E ovo feliz Eu, vida de gado, vou marcado e vou feliz O povo pode dar de que ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível Não voam nem se for dentro do ar Não voam nem se for dentro do ar Não voam nem se for dentro do ar Eu, vida de gado, vou marcado e vou feliz Eu, vida de gado, vou marcado e vou feliz Oh, 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 oh Muito bem Deixa eu aproveitar aqui Vocês acompanharam a todo instante O contato para os shows Da Orquestra Paulistana de Viola Caipira Mas eu queria mais uma vez chamar a atenção para isso Está aí na tela da sua televisão O telefone para shows da Orquestra Paulistana de Viola Caipira É o 11-268-277-80 Ou 11-971-4710-44 Também tem o site www.orquestradeviola.com.br O show da Orquestra Paulistana de Viola Caipira É sensacional E eu gostaria de fazer um pedido muito especial para o maestro E para todos vocês Aproveitando que o Festa Sertaneja Está sob o comando Do apresentador que é padre Aquela música bonita na viola Que chama-se Ave Maria do Sertão de Matias da Cruz e Pá do Amuniz Pode ser, maestro Vamos aplaudir Segura, vai lá Quando a tarde declina Veste a campina Seu manto de prata Tudo é beleza Sorria a natureza No verde da mata Regressa da coça Pra sua palhoça De pés no chão E acabou Clabonita Rogo a paz infinita Em sua oração Ave Maria do Sertão de Matias da Cruz e Pá do Amor Ave Maria do Sertão de Matias da Cruz e Pá do Amor O meu Sertão de Matias da Cruz e Pá do Amor Pro meu coração Acordes divinos Vibram nos sinos Na capelinha Violas Violas, violões Sorruçam paixões Numa tendinha Anda passarada Na beira da estrada Em doce harmonia Ave Maria Corjeios de prece Como o que oferece A Virgem Maria Ave Maria Do meu sertão Dai paz e amor Pro meu coração Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu queria aproveitar a oportunidade aqui Mais uma vez Aliás, podia continuar fazendo esse solo Que eu acho bonito enquanto eu vou falando Vai lá Olha aí, que show Aproveitando que Eles estão Tocando aqui a música Ave Maria Olha aí Uma das canções Mais lindas Gospel, eu diria Uma canção clássica A canção dos casamentos Ao som desta viola Ao som desta canção Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por esta oportunidade Por estarmos aqui juntos Quero agradecer imensamente Ao carinho da orquestra Paulistana de viola caipira Olha que coisa espetacular Que bonito Ao nosso lado Ao meu lado esquerdo aqui O maestro Rui Que conduz Quase 60 componentes Que compõem esta Esta orquestra Paulistana de viola caipira Você tem aí No rodapé da sua televisão Os telefones Para contato Para show O show deles é sensacional E não poderia ser diferente Encerrar com esta canção Ainda hoje Daqui a pouquinho Tem mais Fique ligadinho aí Ainda tem Mocoque Paraíso Hoje Mas me despedindo aqui Da orquestra Paulistana de viola caipira Eu quero fazer Uma despedida Bem diferente Pedindo que Nossa Senhora Aparecida A Rainha e Padroeira Do Brasil Possa cobrir Você e sua família Com o seu manto sagrado Intercedendo Por você Por mim Por todos nós Pedindo a Deus Que nos livre De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Então desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre este nosso programa Festa Sertaneja Aqueles que trabalham Direta e indiretamente Para que isso aconteça Com qualidade Com profissionalismo Com alegria A benção de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas Para a orquestra Obrigado Maestro Rui Deus abençoe vocês E vamos E vamos Para a orquestra